E de riscos, o LIBOR spread. A LIBOR em função das turbulências no mercado europeu, na crise dos estados, não é mais uma crise de economias, é de estados. A Espanha, Portugal, a Grécia, a Itália, a Irlanda, provocaram uma crise e mexeram com a LIBOR, porque foi para a City Londrina. Isso mexeu com a City Londrina, claro, com o Banco Central Europeu, a Vasocomunicantes. A LIBOR hoje é uma taxa de risco, subjude-se, subinvestigação, com denúncias reiteradas. Agora, a decisão é do Rio de Janeiro. Se o governador Sérgio Cabral, se o governo do Rio de Janeiro, aqui apresentado pelo senador Pesão, com a sua presença insiste no empréstimo, o Senado está fazendo os alertas que tem que fazer. Agora, a decisão é do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro quer o empréstimo e assume o risco, o meu voto será favorável. Agora, com as ressalvas da turbulência da crise europeia, que está mexendo com a credibilidade e com a estabilidade de uma taxa chamada LIBOR. Meu voto será favorável se o Rio de Janeiro insistir e desejar o empréstimo, em homenagem aos cariocas, ao vice-governador Pesão e ao governador Sérgio Cabral. Não havendo mais...